Pois é, atirei pra caramba com ela e o que temos a dizer a respeito? Olá pessoal, Felipe, Canabujuta Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar da nossa amiga aqui, a Toros Coppola TR-12 com uma espingada em calibre 12GA, só que na plataforma AR-15. Antes da gente começar, arma vazia, sem munição, carregador vazio, encaixamos aqui, fecha ela porque se bater no dedo vai doer, percute e fria e limpa para demonstração. Bom, primeiro ponto, por que eu comprei esse equipamento? Gosto pessoal, puro, mero e simples, tá? Eu curto demais a plataforma AR, quem está mais sempre no canal sabe disso, sou fã dessa plataforma e quando essa espingada apareceu pra mim, no esquema que ela apareceu, com o preço que ela apareceu, não tive como resistir e aí eu comprei essa arma aqui e não estou nem um pouquinho arrependido, estou muito satisfeito com a usabilidade dela, a função e pro que eu comprei, pro que ela se propõe, perfeito. É um equipamento pesado, com um bom equilíbrio e nem por isso ela acaba tendo uma usabilidade menor, tá? Ela empunhatura, tudo dela é muito bom. Existe um review já dele, vou deixar o cardzinho aqui em cima, tá lá o review, quem quiser assistir o review dela, tá lá. Existem vídeos já das limpezas e tudo mais dela, deixa o card aqui em cima também pra quem quiser assistir depois. E essa playlist aqui vai ter mais vídeos de uso, de coisas com ela, que eu ainda não fiz, também me preocupei mais em usar. Eu dei aí mais ou menos uns 250 disparos com ela, 90% dos disparos com munição aqui é a F-150, que é aquela muniçãozinha mais barata de competição, de tré, que o pessoal chama, que é aquele chumbinho um pouco mais, aquele monte de chumbo um pouco menorzinho, pra diversão e pro que eu estou fazendo, perfeito. Já dei alguns disparos de balote, já dei alguns disparos de slug, show de bola, tá? Um negócio fantástico. Entre algumas coisas, entre as coisas que eu fiz nela, que eu precisei fazer nela durante esse tempo, basicamente duas coisas, tá? Aqui o botão do carregador, do retém do carregador, veio muito duro com uma rebarba e eu precisei desmontar e passar uma lixinha pra deixar ele mais macio pra manipulação. Coisa bem simples, bem fácil e resolveu tranquilamente. Os primeiros 80 disparos dela, ela ainda estava muito dura, carregador entrando com dificuldade, tudo duro mesmo, ela estava durona assim, o manuseio dela bem duro, depois uns 80 disparos, beleza, resolveu. Tudo que era rebarbinha de coisa dela foi embora e amaciou, né? E ficou perfeita. O uso está excelente. A outra alteração que eu fiz foi encaixar aqui o headdot, tá? Eu instalei um headdot de pistola nela e por que eu fiz isso e não instalei aqueles headdots gigantes pra cima? Primeiro porque eu não gosto daquele troço que fica parecendo um cheeseburger triplo, fica um puta troço horroroso e eu não gosto, eu gosto desse visual um pouco mais slim. E uma outra grande razão que eu instalei e tenho que instalar isso aqui é o seguinte, tô fazendo aqui a mira, tá? Visada a mira nela aqui. Se por acaso esse headdot der pau por qualquer razão, é só bater aqui e aqui e eu tenho o aparelho de mira dela, original, visando por cima do headdot. Pra mim, perfeito. Tenho os dois, tenho dois aparelhos de mira no mesmo equipamento e se eu não quiser, não preciso nem descobrir o headdot. Consegui disparar com ele assim, com o aparelho de mira dele mesmo aberto. Dois problemas que eu tive com ela, tá? Duas falhas que eu tive com ela com relação ao uso e não foi culpa do equipamento, foi culpa do usuário. A primeira delas foram duas falhas de ejeção que eu tive, tá? Com essa munição F-150 aí. Por quê? Eu não abri a coronha da forma que eu deveria e na hora de eu fazer o disparo ela não tava bem encostada no meu ombro e aí eu pui no ombro, visei, joguei um pouquinho pra ver e quando eu disparei ela fez o recuo dela aqui e aí a munição não ejetou. Ela saiu da câmara, mas não ejetou e aí como ela não ejetou, deu falha de dupla alimentação, né? Ela entrou... dupla alimentação não, uma falha de ejeção. Ficou aqui chaminé, vamos dizer assim, e ficou aqui a munição e aí eu descobri que eu tenho que aprender a treinar um pouco mais porque eu demorei pra conseguir identificar essa falha e quando eu vi tava lá tudo engrapada pra dentro. O macaco, puxar não resolvia, tive que tirar carregador. Então é uma coisa que eu preciso treinar, inclusive provocar essa pane mais vezes pra eu conseguir treinar solução de pane nela. E o outro problema que eu tive com ela foi a questão do carregador, de encaixe do carregador. Na hora de fazer recarga rápida aqui, eu não encaixava, ó. Não encaixava ele direito, ele chega mais durinho aqui em cima, mas se você não der o encaixe direito nele, ele não dá o clique. E aí não encaixava até o clique no lugar certo e aí por consequência ela não alimenta, né? Ela dá uma falha de alimentação, mas assim, se o carregador não tá encaixado da forma adequada, vai dar falha mesmo, né? Não tem outra coisa pra fazer se você não encaixou o equipamento da forma adequada, tá? Não fui culpa do equipamento, as duas falhas que aconteceram foram culpas minhas e aí com o passar do tempo você vai aprendendo essas manhas do carregador e beleza, para, para, não aconteceram falhas mais. Manutenção dela, extremamente simples. Aliás, bem mais simples do que os equipamentos que a gente tá, que eu tô acostumado a ver lá, das turcas aí, nessa plataforma R. Essa daqui você desmonta com a chave dela e com a mão. É bem simples, não precisa de nada de ferramenta especial, nada de frescura, com nada. A chavinha que vem nela e a mão desmonta tudo. A lubrificação dela, que no começo eu cheguei a fazer com graxa. Uma meleca desgraçada. Fica bem lubrificada, mas uma baita de uma meleca. Então hoje eu tô usando de novo o Corrosion. Eu uso o Corrosion que recomendo. Muito melhor, mais fácil de limpar. Na hora que for fazer a limpeza do pós-uso, perfeito, tá? Um espetáculo. Não sei se são todas. Eu tenho pouca experiência com esse tipo de equipamento, tá? De calibre 12. Mas assim, depois de uns 100 disparos, dá pra perceber que algumas, quando eu chego pra casa, eu ainda não dei mais do que 100 disparos seguidos com ela. Mas depois de 50, 60, 70 disparos, se você desmonta ela, algumas chaves dela estão mais soldas. Especialmente a que segura aqui o pistão da mola recuperadora. Então, eu não quis apertar, tirar sangue dele, mas dá pra perceber que ele folga um pouquinho. Não solta, mas ele folga um pouquinho. Não sei se é uma característica dela, mas assim, se for fazer uma competição que vai dar mais de 50 ou 100 disparos, solta aqui, solta, aperta, põe de volta. Bem simples também de resolver, sem grandes dificuldades. E em competições, provavelmente, entre uma série e outra, pra fazer uma limpeza e lubrificação. Pra deixar ela sempre bem cuidada, pra aumentar a vida útil dela, inclusive. Eu comprei esse equipamento pra diversão. Extremamente divertido de atirar. E pra fazer amigos do clube também, porque todo mundo gosta. E pra competições. Eu provavelmente vou fazer competições de shotgun com ela. Não sei se eventualmente pra ato. Eu não testei, mas eu pretendo participar de modalidades com ela. Seja prato, seja fossa, seja o que eu puder participar com ela, eu pretendo participar. Porque assim, duas coisas, né? Primeiro, ela é linda, gostosa. Eu adoro essa plataforma. Curto demais. E outra, né? Cara, essa munição aqui é bem mais barata que uma munição 9mm. Eu tenho que uma 380. Essa calibre 12 de competição aqui da CVC é mais barata do que atirar de pistola. Então, pra mim, eu tô me divertindo muito mais com essa daqui do que aquela lá. Coisas que eu tive que comprar além do uso pra poder ter com ela foi o bodycord, tá? Pra fazer limpeza. Porque o cânone foi de 100, 150 disparos. Começou a dar marcas e chumbamento. Duas passadas disso aqui resolveu. Foi bem simples. E eu comprei por gosto, tá? Essa bandoleira aqui que eu tô usando com paracord aqui na coronha. Eu uso não só nessa, como uso na SIG aqui atrás também. Uso a mesma SIG da Invictus. Uso a mesma mandoleira pros dois. E pra mim tá atendendo perfeitamente bem. Sem nenhuma grande dificuldade, tá? E a questão de colocar aqui, a questão de adaptação pro meu corpo. Pra mim, funcionou bem assim. Dá pra usar aqui, se quiser. Aqui em cima. Mas pra mim, ficou melhor aqui. É um equipamento fantástico. Tem no mercado aí hoje. Não faço ideia de como tá custando na loja, mas em termos de preço desses equipamentos aqui, que variam aí. Eu já vi que pra vence desse aqui, você ainda vende uns a 15, 16 mil reais. Esse aqui tá custando quase a metade disso. Então, vale bastante a pena pra quem tá procurando. Quem tá... Tem no mercado já. O mercado recebeu bastante aí dela. Essa aqui é do primeiro lote. É a 122, se não me engano. Foi do primeiro lote que veio e eu tô bastante satisfeito com esse equipamento aqui, tá? Lembrando que, ó, um equipamento lindo e fantástico. Tá? Esfigada calibre 12 em plataforma AR. Tá? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pergunta aí qual eu respondo assim que puder. Deixa o like pra nós. Se inscreve no canal, playlist. Vídeo de sugestão. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.